...protegeu, conseguiu o tiro de canto. Olha, boa bola, olha o pé na bola, pode abrir o placar. Tocou, olha o gol! 1 a 0. Jogo bastante movimentado, esse jogo bastante movimentado, hein? Rolou, bateu, é gol! Bonita jogada de saiada ali, pô, deu certinho, 1 a 1. Gol do pé na bola no goleirão, que infelicidade, hein, goleiro? É tiro de canto ali para a equipe do Dom Bosco, pode fazer o gol! Deu mil no ponto pela bola agora, hein? 2 a 2, 7 minutos.